Olá, torcedor, olá, torcedora que acompanha o Esportista Esbloquece. Terminou agora há pouco na Vila Belmiro, jogo que marcou a reestreia do técnico Guto Ferreira no Esporte Clube do Recife e o Esporte conseguindo um empate, né, o primeiro time na Série B a atirar pontos do Santos na competição Esporte 1, Santos 1. Então, terminou agora há pouco o jogo e claro que a gente vai aqui comentar um pouco dessa estreia do Guto Ferreira e também, claro, da partida de hoje. Mas já convidado ele já, você seguir as redes sociais do Esportista Esbloquece, siga o nosso canal aqui no YouTube e acompanha a nossa cobertura olímpica, né, que nós estamos fazendo lá no X e nas nossas redes sociais dos Jogos Olímpicos que estão muito legais, muita galera chegando e assista também as nossas lives olímpicas. Dia sim, dia não, a gente está trazendo lives olímpicas ao vivo para você sempre depois das oito e meia da noite. Bom, torcedor, existem empates no campeonato de pontos corridos que a gente fica muito revoltado, fica cuspindo maribondo, empate, empapar com esse time e tal. Mas existem empates no campeonato de pontos corridos que são estratégicos. Eu acho que o empate de hoje do Esporte com o Santos foi um empate estratégico. Primeiro, tem uma situação. O Esporte está achando um técnico novo, é o primeiro jogo do Guto Ferreira, ainda conhecendo esse elenco, embora ele conheça alguns jogadores, mas não conhece o elenco todo. E o Guto Ferreira hoje veio com algumas novidades. Umas eu acho que não foram tão boas, outras eu acho que vale a pena se analisar. O Esporte foi para campo com o Kaique França, Fabinho na lateral direita, fazendo a lateral direita, a zaga com o Chico ao lado de Luciano Castan, e na lateral esquerda o Dalbert. No meio campo com o Felipe, Fabrício Domingues, o Filipinho jogando hoje mais adiantado, jogando hoje na função de meio campista, junto com, na frente, ali o Barleta e também o Gustavo Coutinho, na equipe do Esporte. E o Fábio Mateus, esqueci o Fábio Mateus, uma trinta de volante. Felipe, Fabrício e Fábio Mateus, que de novo não foi bem. De novo não foi bem. Eu acho que o caso de Fábio Mateus é um caso que a gente precisa analisar com certa atenção. Por muito tempo nessa temporada, eu e muita gente pedia a Fábio Mateus no titular. Mas é visível que Fábio Mateus não aproveita as chances que tem. e hoje ele não aproveitou mais uma. É uma pena, porque é um menino que você vê que tem, que sabe jogar, mas parece que falta, falta fome pra ele, sabe? Parece que ele, ele tá ali naquela zona de conforto, de ser um reserva, e não tem muito imperê-se em sair dessa zona de conforto. É uma pena. É uma pena. Mas, torcedor, surpreendentemente o esporte começou bem o jogo. Começou muito bem o jogo diante do Santos, atacando a equipe do Santos. Teve uma chance claríssima de fazer o gol. Uma jogada que começa numa bola que o Barleta chuta e o goleiro do Santos faz uma defesa. A bola sobe, a rei, quando desce, Gustavo Coutinho tem cabeçada, e o Gabriel Brazão faz uma defesa sensacional também. Foi a chance mais clara do esporte ali no primeiro tempo. O esporte bem, controlando a equipe do Santos, marcando bem, né, marcando, bem arrumado, mas aí, aos 28 minutos do primeiro tempo, uma falha, num contra-paque, num ataque do esporte, um ataque que a defesa do Santos evita, e aí, no contra-volpe, o Guilherme sai na cara do gol do Kaique França, só com o Chico na marcação, e o Guilherme ganhou do Chico na corrida e bateu cruzado, sem chance pro Kaique França. Eu até achei que o Kaique pulou um pouco atrasado nessa bola. A bola foi no cantinho, o primeiro gol do jogo do Santos. O que era, na minha opinião, uma injustiça. O Santos não jogou a pé ali pra tá fazendo, pra tá ganhando pro 1-0. Se alguém já pere ter feito o gol ali, era o esporte. E, obviamente, que depois do gol, o esporte sentiu um pouco. Sentiu um pouco. O Santos começou a tomar conta ali do jogo, mas não converteu isso em gols no primeiro tempo. No segundo tempo, o Guto mexeu duas vezes em um time, no intervalo. Ele saca a Fábio Matheus da equipe titular, péssimo primeiro tempo do Fábio Matheus, e saca também o Filipinho, e coloca pra jogar o Luciano, o volante Luciano, e também o Lene Lobato. E o esporte melhorou com essas alterações. Quase conseguiu fazer logo no início um golzinho ali com o Felipe. Uma bola que o Felipe chutou, uma pancada, a bola ia no canto ali. E o Gabriel Brasão fez uma defesa muito boa. Muito boa. Olha que endereço certo. O Santos chegava com algum perigo, mas não assustava tanto assim o gol do Kaique França. E a gente vê que o esporte, se forçasse um pouquinho, poderia incomodar. o Guto Ferreira coloca Igor Cariúz, e a entrada do Cariúz mudou o time. Cariúz entrou muito bem no jogo, e aí o esporte consegue o gol, o gol de empate, que... o lance do gol de empate começa numa jogada de um pênalti, pênalti pro esporte, marcado ali aos... 35 minutos. pênalti que a bola bate na mão, bate no braço do jogador do Santos. E na cobrança, Gustavo Coutinho, que não tinha saído do titular, Zé Roberto tinha entrado, e o Gustavo Coutinho bateu o pênalti, e finalmente voltou a fazer um gol. Ele acaba desde maio. 15º gol do Gustavo Coutinho na temporada com o esporte. E assim ficou o jogo 1x1. O esporte ainda teve uma última chance no final, uma bola num contra-golpe. Se o Fabrício Domingos tivesse tocado pro meio, poderia ter sido uma jogada de muito perigo. Foi um bom empate, torcedor. Eu acho que foi um bom empate. A gente não pode criticar esse empate, não. Acho que o esporte hoje foi pra Vila Belmiro pra pontuar. Foi pra Vila Belmiro pra pontuar. Se a gente tivesse perdido o jogo, claro que também teria sido um resultado, não seria um resultado anormal. não seria um resultado anormal. Perdi pro Vila e jogando fora de casa. Mas esse ponto, ele é de muita importância. O esporte agora tem 19 jogos do 2º turno, mais 2 jogos a menos do 1º turno. Ou seja, são 21 partidas pra poder pavimentar o caminho pro acesso. não vai ser fácil. Quem disse que vai ser fácil? Ainda há motivos de preocupação. Acho que o esporte ainda precisa fazer algumas correções urgentes, não sei lá, trazer mais alguns jogadores antes do fim da janela, que termina agora no início de setembro. Então, a gente precisa fazer algumas correções, dar um pouco mais de qualidade pra esse time de Guto Ferreira começar a desempenhar melhor. agora o torcedor fique ciente. Jogo do esporte até o fim do campeonato com Guto Ferreira fora de casa vai ser assim. Vai ser assim. Esporte reativo, fechadinho, jogando por aquela bola, aquela bola de encaixe ali, né, por um contra-ataque, vai ser com esse sofrimento. Mas se o esporte conseguir trazer alguns pontinhos aí fora de casa e dentro da arena e depois na ilha do retiro fazer o seu papel, aí eu acho que a gente pode voltar a sonhar e sonhar muito bem com esse acesso. E mais uma coisa que eu gostaria de destacar, tirando a falha do Gundo Santos, o esporte estava hoje muito melhor postado, organizado em campo. Não sei se já é o livro de Guto Ferreira, mas hoje o esporte estava muito melhor distribuído dentro de campo, que tenha sido o dedo de Guto Ferreira e que assim a gente possa ver o esporte por mais vezes nessa série B. Hoje era importante pontuar e o time pontuou. Então, está cumprindo a primeira missão de Guto Ferreira na sua chegada ao Esporte Clube do Recife. Valeu, torcedor, valeu, torcedora, forte abraço pelo Esporte Tudo, acompanhe a nossa cobertura olímpica no Esportistas e siga as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL